Música Tribunais podem aplicar técnica do julgamento antecipado do mérito no recurso de apelação. Decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado definiu que no julgamento de recurso de apelação, os tribunais podem se valer da norma introduzida pelo artigo 356 do Código de Processo Civil para aplicar a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito. A relatora do recurso especial que chegou ao STJ, ministra Nancy Andrigue, explicou que a legislação traz previsão expressa das situações em que o juiz deverá usar a técnica e, segundo ela, é possível julgamento antecipado parcial do mérito caso haja acumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes, ou, tendo sido feito um único pedido, que ele seja divisível. A controvérsia julgada pela terceira turma teve origem em ação de indenização por danos materiais, murais e estéticos, ajuizada pelo motociclista em desfavor de uma empresa de ônibus e seu motorista após um acidente de trânsito em que o ônibus bateu na motocicleta, causando danos ao autor da ação. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação de primeira instância por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, no valor de R$ 50 mil. Mas, ao analisar pedido de fixação de pensão por redução da capacidade laborativa, o Tribunal do Estado considerou insuficientes as provas produzidas e entendeu ser necessária a produção de prova pericial. Em razão disso, com fundamento no artigo 356 do CPC, o TJ anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a complementação da prova. No recurso especial ao STJ, tanto a empresa de ônibus como a seguradora sustentaram que somente o juiz de primeiro grau estaria autorizado a dividir o julgamento do mérito da causa. A ministra relatora destacou que, com a novidade introduzida pelo CPC, houve o abandono da unicidade da sentença. Ressaltou ainda que o CPC autoriza a determinação de complementação da prova pelos tribunais e que há precedentes do STJ quanto à faculdade do juiz de determinar a complementação da instrução processual, tanto em primeiro como em segundo grau de jurisdição. Ao negar provimento aos dois recursos especiais, a terceira turma entendeu que os pressupostos para a utilização da técnica do julgamento antecipado parcial do mérito foram todos contemplados no caso julgado.